Essa história de que o futuro é uma coisa lá na frente, não é mais verdade. Inovem, busquem fazer conexões com coisas novas, quer dizer, quanto mais você conseguir misturar as coisas, você vai estar tendo a possibilidade de fazer algo novo. O comportamento do protagonista significa a gente se focar naquilo que a gente tem controle. Porque esses medos, muitas vezes, eles fazem parte apenas da nossa cabeça. O mais importante, se for o caso, é você não falar, mas você fazer. O que a gente prometer para o nosso cliente tem que ser entregue com muita qualidade, com muito valor. Incrível esse mindset positivo. A Mementa falou muito bem na palestra. Fazer ações práticas para a gente entender como é que está o marketing da nossa empresa. A Mementa veio aí trazer a ideia do protagonista. Eu amei. Eu fiquei muito emocionada, porque tudo o que foi falado, deixou comigo. As pessoas podem chegar onde elas querem, sabe que a gente precisa acreditar e dar as condições. Eu estou aí. Eu estou aí.